Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Quero girar numa broquê Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Quero girar numa broquê Contigo amor, dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Quero girar numa broquê Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Sei que você não fala muito, mas também sei que você tem muito a dizer Tu precisas entender, que tu és mais do que os meus olhos podem ver Tô uma pergunta de fazer, só não sei se você pode me responder Entre o teu pai e a tua mãe Ser você, my right face, saíste quem é Nunca adendei de esquecer, porque sei que sem você eu vou sofrer Você é minha e eu sou teu E assim seremos para sempre Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Mas contigo não Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Quero girar numa broquê Contigo amor Quero girar numa broquê Quero girar numa broquê Contigo amor Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Mas contigo não drapie Quero girar numa broquê Quero girar numa broquê Contigo amor Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Dizem que a vida dá voltei, mas contigo não Dizem que a vida dá voltei, mais contigo não Me tá de uma figa, me disseram, tua mãe te fez como é Nós te fizeram como me disseram, tua mãe te fez como é Comida de outras mulheres, eu já nem como é Então me chama de maluco, na minha mãe já tão me chama de maluco Então me chama de maluco, porque as vezes falo com teu retrato Bonita de uma figa, me disseram, tua mãe te fez como é Oh não mama, ué Oh não mama, ué Te fez como Oh não mama, ué Oh não mama, ué Te fez como Oh não mama, ué Oh não mama, ué Oh não mama, ué Oh não mama, ué Te fez como